Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 174 e recebemos a filósofa e professora Amanda Fernandes para a conversa sobre o filósofo japonês Nishitani Keiji. Nosso diálogo falou também sobre a filosofia intercultural, escola de Kyoto e muito mais. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando para os nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Vale a pena dar uma olhada no site filosofiapop.com.br e acompanhar nossas redes sociais. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br O podcast Filosofia Pop tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para cobrir custos de produção. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. Você pode ajudar com os 5 reais mensais. Se não pode contribuir financeiramente, dê aquela força para a gente comentando, compartilhando, dando continuidade para esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com Amanda Fernandes sobre Nishitani Keiji. Hoje a gente recebe a professora Amanda Fernandes, direta de Jaru, em Rondônia. Ela é doutora em Humanidades pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, onde analisou ontologicamente o problema do Código do Cartesiano através da perspectiva japonesa de Nishitani Keiji. E graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mestre na área de Metafísica também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nossa conversa de hoje vai ser sobre Nishitani Keiji. Mas de início eu vou começar perguntando para você, professora, sobre a sua aproximação. Como foi a sua aproximação, o seu encontro com a filosofia japonesa? E que caminho você teve que percorrer para conseguir começar a estudar esse assunto? Porque parece que não é um assunto que a gente encontra na academia à primeira vista. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Marcos. Então, minha história, eu já contei isso algumas vezes por aí, mas é uma história de acaso, na verdade. Eu tentei uma bolsa, já era voluntária do Programa de Educação Tutorial na graduação, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, na UPRM. E tentei uma bolsa para o PET, que eu já trabalhava há um tempo como voluntária, e não consegui. E o professor que orientava o Programa de Educação Tutorial falou você não quer ser minha bolsista, não, por uma bolsa de pesquisa? E eu já tinha tentado outras e tal. Então, é uma história de falhas. E eu falei, claro que eu quero! Pensando lá nos duzentos e poucos reais que eu ia receber, que ia tirar minhas xerox, né? Que eu ia pagar minha passagem de ônibus. E ele falou, ó, é filosofia japonesa, e eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. E aí a ideia original era que a gente trabalhasse o conceito de nada, tanto em Mestre Eckert, né, aquele filósofo medieval, da mística, e Nishitani, que é um filósofo japonês contemporâneo. Então, ele me deu uns livros para ler, em espanhol, e foi assim que eu conheci a filosofia japonesa, foi assim que eu tive a oportunidade, formalmente, inclusive, né, que a gente vive falando. Além de tudo, eu junto com um pessoal aí, a gente criou a LAF, né, Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, e a gente vive falando, nossa, a gente tem que ampliar o conceito de filosofia, a gente tem que ampliar nossos currículos, né, e é uma discussão que não se dá só no Brasil, né, que ela se dá em outras universidades, pelo mundo afora, a gente tem um manifesto dos alunos da Inglaterra que começaram perguntando por que meu currículo é branco, e daí a gente já percebe que, realmente, a formação da gente, ela é falha nesse sentido, por não trazer outras filosofias, outras epistemologias para a discussão, além de reproduzir a filosofia europeia. Mas a minha história é que, por acaso, um professor que estava interessado nesse tipo de filosofia me perguntou se eu queria estudar, e foi assim que tudo começou, então eu fiz essa iniciação científica na graduação, que durou um ano, e aí eu continuei no mestrado, e depois no doutorado, no mestrado ainda na UFRN, e quando eu defendi o mestrado, eu tive notícia que era a minha primeira, era a minha primeira dissertação sobre filosofia japonesa, e ainda defendida por uma mulher, e aí eu tentei o doutorado, a bolsa da CAPS, a doutorado pleno exterior, quando ela existia, em 2015, eu consegui, era a minha segunda tentativa também, e fui para a Espanha, ser orientada pela tradutora para o espanhol do Nishitani, a professora Raquel Bolso, e foi assim, na minha trajetória acadêmica, bem formalzinha, bem nos moldes um pouco tradicionais do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, um pouco esquisita, porque, afinal, eu estava muitas vezes falando sozinha, Marcos, porque eu ia para os eventos, e falava sobre conceitos que as pessoas nunca ouviram falar, e não tinha ninguém para perguntar nada, e, ultimamente, a gente está encontrando mais aberturas e pessoas mais interessadas, seja pelo anime, seja pelas artes marciais, as pessoas começam a conhecer esse tipo de filosofia, seja pela religião também, o budismo, e a gente continua aí lutando por esses espaços na academia. Eu acho curioso que sempre, sempre não, mas fica parecendo que você teve um chamado do mestre, que teve a tradução do herói, a gente se narra, é muito interessante, mas a abertura que você teve para aceitar também, é algo muito forte, porque, se você fizesse o cálculo pragmático, onde que eu vou trabalhar, se sou a primeira pessoa a estudar esse tema, se não tem bolsa de... Então, isso é uma coisa assim, que depois é o que a gente vai calcular, depois a gente vai refazer as rotas e ver, olha só, mas uma coisa que chama atenção em todas as filosofias não ocidentais também, é que a gente tem também, muitas vezes, a presença de, muito presença masculina, é o caso da filosofia africana, e quando a gente vê no caso da filosofia japonesa também, a gente só ouve falar de filósofos, como é que você vê esse horizonte dentro dos estudiosos, existem algumas filósofas africanas, como é que está esse campo em relação a questões de gênero? Eu fui fazer uma prova recentemente para um concurso, e eu cheguei e tinha um grupo na porta, eu falei, é aqui? E o grupo falou, é sim, eu olhei, eram cinco homens, eu falei, devia ter bolsa para, cotas para as mulheres também, porque a gente, quando a gente vê a lista de inscritos, enfim, você vê que a maioria são homens, mas isso tem uma explicação muito clara, histórica, porque as mulheres entraram na escolaridade muito depois que os homens, entraram na universidade muito depois que os homens, que muitas vezes esse papel do intelectual é negado às mulheres, então eu vejo que isso está mudando com o tempo, mas mesmo agora, eu tenho 34 anos, eu percebo claramente que esse espaço ainda é muito masculino, na LAF, eu sou, eu e a Elísia, somos as mulheres que estão na diretoria, que estão levando para frente a LAF, e a gente tem sempre essa, acho que esse esforço ético de trazer e ouvir mais mulheres, mas realmente tem que ser um esforço, e a gente tem que se esforçar também para trazer essas filósofas para a sala de aula também, por exemplo, ano passado, eu sou professora do Instituto Federal de Rondônia, aqui em uma cidade pequena no interior, e ano passado a gente fez uma história da filosofia no primeiro ano, e o desafio que eles tinham era encontrar filósofas mulheres, filósofos de outros países que não fossem a Europa, e mesmo assim, a gente percebe que eles tiveram dificuldade, ainda mais que a gente vai ter que buscar em português, tem esse recorte de idioma, que a gente sabe que o conhecimento em inglês, por exemplo, é muito mais amplo, se você der um Google agora sobre qualquer coisa, você vai encontrar muito mais entradas em inglês do que em português, por exemplo, mas para não perder o fio do raciocínio, a gente tem que fazer esse esforço ético mesmo de trazer para a sala de aula essas figuras que são negligenciadas nos manuais de filosofia, porque não é fácil, assim, você tem que preparar a aula, você chega, o livro já está adquirido, você tem que trabalhar aquilo, e ao mesmo tempo você tem que fazer esse esforço de encontrar outras narrativas, porque quando a gente fala de conhecimento, o recorte de gênero é importante também para a gente entender que tipo de questões estão sendo levantadas, e que tipo de perspectivas estão sendo levantadas, estão sendo impostas, então eu acho que esse esforço tem que ser pensado também. A gente vai derrapando para outras questões aqui, mas porque é um universo de perguntas, assim, eu lembrei da Fernanda Torres, ela escreveu um texto falando que ela adorava Flaubert, aí chegou, ela pensa, não, esses caras nunca tiveram filhos, nunca cuidaram dos filhos, eles não sabem nada, as questões que eles colocam são todas valorizando o egoísmo, e uma ironia em relação à vida que não faz sentido, né? E as mulheres são educadas para, todo mundo é educado, para tomar isso como o padrão do intelectual, né? Isso é muito interessante, assim, que ela escreveu isso, falei, poxa, todos os meus heróis são desse grupo aí. Vamos lá. Tipo, todos eles, agora eu não sei se no Japão vai ser diferente, mas me parece que não, porque o modelo intelectual é o mesmo, assim, eles importam o modelo intelectual. Não, a questão de gênero no Japão ainda, talvez seja ainda mais marcante, né? Quais são os papéis sociais das mulheres, né? Sim. Eu acho que isso ainda é mais marcante, mas a gente tem grandes estudiosas, a Michiko Yu, que é uma professora, eu não sei se ela já se aposentou, mas ela trabalhava nos Estados Unidos, é de origem japonesa, a gente vai ter a Raquel Bolsa, que foi minha orientadora, né? Na Espanha, a gente vai ter a Rebeca Maldonado, no México, todas as pesquisadoras que vêm trabalhando filosofia japonesa e dentro das universidades, né? e vêm publicando também. O livro foi traduzido para o espanhol como A Filosofia Japonesa e Seus Textos, e o título em inglês é The Source Book of Japanese Philosophy. E nesse livro, a gente vai ter uma sessão só sobre filosofia feminista, filosofia feita por mulheres, e aliás, não necessariamente filosofia feita por mulheres, é uma filosofia feminista. Sim, é. A gente tem um... Quando fala de qualquer questão, tem que abrir o leque para que todas as questões sejam exploradas, né? Então, eu vou... Vamos voltar para o nosso tema e eu vou te perguntar, de início, uma pergunta mais ampla sobre a escola de Kyoto, para depois a gente chegar no nosso autor de hoje, no tema da nossa conversa. O que é a Escola de Kyoto? A Escola de Kyoto é uma escola de filosofia que foi fundada de um modo... Não queria dizer imposto, mas natural, talvez, a partir do Nishida Kitaru, que é considerado o primeiro filósofo moderno japonês, que ele é professor universitário da Universidade de Kyoto. Então, os seus alunos representam esse movimento em torno dele e que é nomeado de Escola de Kyoto por um outro aluno do Nishida que publicou um artigo chamando esse grupo de pensadores de Escola de Kyoto. Ou seja, o Nishida, ele não quis fundar o movimento, né? E por isso mesmo, essa escola de filosofia, ela não tem os seus membros muito bem definidos. Há uma disputa, uma questão aí sobre quem são esses pensadores que formam a Escola de Kyoto, mas são filósofos que se formaram na Universidade de Kyoto ou trabalharam na Universidade de Kyoto e que tem em comum, e eu não gosto de generalizações, mas tem em comum uma ideia que é a ideia de nada. Uns vão chamar de nada absoluto, outros de vacuidade, outros vão usar termos do sânscrito como shinhata, mas essa ideia de que não existe um fundamento último da realidade ou que esse fundamento último é um não fundamento que é o próprio vazio. E o Nishida, ele toma emprestado termos do budismo, assim como o Tanabe, que acaba sendo seu sucessor e eles acabam brigando a foca filosofia, né? Eles acabam brigando porque o Tanabe vai discordar do Nishida, enfim. E os três personagens principais, né, que não há discussão sobre eles, é o Nishida, o Tanabe e o Nishitani. E a gente está usando aqui o sobrenome, sabe? Que no japonês a gente tradicionalmente fala o sobrenome antes do nome. Mas vocês podem encontrar publicações usando os dois métodos. Então, o Tanabe, o Nishida Kitaro, o Tanabe Rajini e o Nishitani Keiji são essas três figuras principais, são os personagens que o James Heise trabalha no livro Filósofos do Nada, que não tem tradução em português. Eu tentei, viu, editora, vamos trabalhar nisso. mas que é um ótimo livro de entrada para conhecer a escola de Kioto. Quando você fala desse conceito que seria comum, então você tem uma área de investigação comum ligada à ontologia? Também dá para dizer que... ou não? Eu não... Eu acho que... Eu dependo que a gente não deve chamar de ontologia, porque não se trata do estudo do ser. a gente pode falar sobre metafísica, mas ao mesmo tempo não é a metafísica que a gente conhece no Ocidente. Eu também não gosto de chamar Ocidente, mas na Europa, no pensamento oriental, ou pensamento europeu. Mas o Nishida, ele introduz esse conceito, esse conceito como uma ideia de lugar. O Tanabe fala sobre uma lógica e o Nishitani, para se separar, na minha visão, se separar um pouco dos seus predecessores, dos seus professores, ele vai intercalar a ideia de nada absoluto e vacuidade e o próprio conceito de chunyata, que é emprestado do budismo, para representar essa ideia de vazio, de um espaço em que a realidade acontece. E que ela só acontece porque estamos todos conectados, estamos todos interligados nessa relação de interdependência. Então, se no Humbutu ele vai falar eu sou porque nós somos, a filosofia budista vai dizer só existe, só sou porque dependemos dos outros para ser. E não só outros seres humanos, mas tudo que existe está interconectado. Então, se a gente pensa a partir desse ponto de vista e a gente concorda com eles, e voltando um pouco para a sua pergunta se é uma ontologia, eu diria que é uma transontologia, que é a minha ideia da minha tese. É uma tentativa de superar o pensamento tradicional europeu a partir de uma perspectiva tradicionalmente japonesa, que são essas ideias que eles tomam para o estado do budismo e usam de outras formas nas suas filosofias. Alguns autores e alguns comentadores, alguns estudiosos tentaram chamar de meotologia, outros de muologia, não estudo do nada, mu em japonês é o nada, mas eu acho que uma boa saída para não repetir os mesmos conceitos que a gente está acostumado em um contexto totalmente diferente, eu acho que transontologia seria uma melhor alternativa do que ontologia. Eu vim falar de pulologia no livro lá, Zen Art, na manutenção de motocicletas. Não conheço. Não, é um livro que é interessante, é interessante, tem toda uma historinha por trás, porque o autor, ele é formado em filosofia e ele era de uma escola muito opressiva, ocidental, muito fechada na forma de interpretar os textos, aí ele encontrou filosofia oriental e tenta conectar a filosofia oriental uma forma de pensar a tecnologia, aí ele vai consertando a moto dele, fazendo inferências ou explicando conceitos, é muito curioso, porque é um livro da década de 60, aí o pessoal já fez Zen Art de Tangir Caranguejo, Zen e não sei o que, então a gente pode tentar inventar Zen Art de plantar soja em... Isso é muito literal, né? vamos voltar, eu vou perguntar sobre o nosso... Vai ter um modo de vida, logo ele pode ser aplicado de diferentes contextos. Pois é, pois é, e pode ser deturpado também de diferentes formas, porque... Banalizado, né? É, se você falar do budismo, a gente tem um budismo capitalista, que é muito interessante, é o capital financeiro, né? O cara que... É, isso, isso, o nada dele é porque ele não tem nada físico, ele tem só aplicado no capital. Então, agora é só o nosso pix, né? É, eu vou voltar aqui, então a gente vai fazer outra nova metafísica aqui, mas vamos falar um pouco sobre, eu queria que você falasse um pouco sobre o autor que você estudou, e aí você já explicou que eu estou vendo aqui na capa da religião em espanhol, tá? Keiji e Nishitani, você prefere Nishitani e Keiji, né? É, eu estou acostumada. Então, chegamos a um acordo que a gente vai chamar Nishitani, e eu queria que você falasse um pouquinho mais do contexto desse autor, para a gente se aproximar dele. Nishitani tem uma história interessante, porque quando a gente fala sobre, não sei se vocês sabem, mas o Japão, ele passou quase 250 anos isolado, né? um isolamento quase total. Então, a gente tinha contato ali com a Holanda, com alguns países da região, mas eram contatos controlados em portos específicos, então, a população, ela acabou sendo pouco ou nada afetado pelo estrangeiro, seja na cultura, seja na filosofia, seja na tecnologia, e etc. Então, quando os Estados Unidos, no século XIX, impõem essa abertura, a gente vai ter um país que vai inchar com costumes diferentes, com religiões diferentes, com produtos diferentes, e que vai politicamente mudar, que a gente vai ter a mudança de império, a gente vai ter a modernização do país, que pode ser considerada uma ocidentalização do país, que a gente acha que modernizar significa evoluir, mas significa ser europeu, na verdade, e, ao mesmo tempo, vai ter um movimento político de, a gente tem que se militarizar para proteger, e a gente tem que buscar o que está sendo feito fora, então, houve um financiamento do governo para que estudantes fossem para o estrangeiro e trouxessem conhecimento para o país, então, o primeiro pensador que traz a palavra filosofia para o japonês, que é Tetsugaku, é o Nishi, então, o Nishi, ele foi para a economia e volta cheio de filosofia e traduziu a palavra, então, a gente começa a ter um estudo das filosofias nas universidades, a partir disso, chamando ainda de estudo de pensamento ocidental, europeu, e nesse processo ainda, já no século XX, que a Nishi nasce em 1900, final do século XIX, é isso, né? E ele quer estudar com o Russell, mas o Russell já estava idoso, com problemas de saúde, então, surpresa, surpresa, ele acaba passando dois anos como aluno do Heidegger, e aí, ele estuda pensamento europeu, os pensadores religiosos daquela época, enfim, e é muito influenciado pela fenomenologia naquele momento, ele, quando você está lendo o livro principal do Nishi Tani, A Religião e Nada, você percebe que ele usa conceitos sem especificar que, provavelmente, o Pinheiro do Heidegger como conceito de existência, por exemplo, êxtase, né? E eu acho que a própria trajetória da proposta do Nishi Tani de superação da metafísica, de superação da ontologia, ela é muito próxima da proposta do Heidegger, no sentido de que, no final da vida, os dois vão para a poesia como proposta, né? mas voltando para o Japão, né? O Nishi Tani, depois, ele é um pensador budista, ele é uma pessoa religiosa, ele passa a ser professor da Universidade de Kyoto, enfim, a orientar outras pessoas, enfim, e ele tem essa característica, como eu já citei, de outros pensadores da Escola de Kyoto, que é tomar emprestado alguns conceitos budistas, tirar de contexto e pensar a realidade a partir desse pressuposto, desse ponto de vista, como ele mesmo fala, que é a vacuidade, né? Que é o nada. Então, para ele, o nada é um ponto de vista, é um modo de perceber a realidade, enquanto o Nishi era um lugar, um chamado de bachô, em japonês, e para o Tanabe era um logos. Eu acho que, eu esqueci de mencionar, mas a Escola de Kyoto também tem uma, uma vertente marxista também, né? E é uma Escola muito plural, que a gente vai ter pensadores pensando essa transantologia, essa superação da metafísica, a gente vai ter pensadores pensando a estética, preocupando com questões políticas, enfim, tem essa multiplicidade, assim. Então, o Nishitani, ele traz toda essa complexidade no seu pensamento, que é, e eu acho que a Escola de Kyoto fez muito sucesso por isso, por ser uma proposta muito próxima do que a gente está acostumado aqui, uma proposta bem acadêmica mesmo, de fazer filosofia, e que está sempre em diálogo com filósofos europeus, que a gente já conhece. Você falou uma coisa que é muito interessante, você citou o marxismo dentro da Escola de Kyoto, mas eu queria voltar nesse ponto, porque o que é muito comum nas abordagens da filosofia japonesa é que as pessoas reduzam, todos os filósofos japoneses ou todo o filosofado japonês à influência do Heidegger. Não, é tudo Heidegger, né? Ou lêem tudo a partir do Heidegger, né? Eu queria que você comentasse um pouco desse diálogo ou dessa diferenciação, que você sempre tem uma atenção para isso, de falar do Heidegger ou do como nada é percebido, por exemplo, pelo Sartre, para mostrar para a diferença, para compreender que essa diferença faz diferença no modo de pensar em relação ao trabalho do Nishitani. Para mim é interessante ver também como ele se aproxima. Claro que a gente não pode reduzir toda a filosofia da Escola de Kyoto a uma influência heideggeriana. Na verdade, a gente vai ter, do mesmo modo que a Escola de Kyoto ou o Nishida, principalmente, e o Nishitani, diagnostiquem a modernidade como um problema e como um problema que precisa ser superado e percebem o cartesianismo como uma, como é que eu posso dizer, um exemplo marcante, um marco dessa filosofia. Existe uma outra vertente da filosofia japonesa que, na verdade, concorda com o cartesianismo, que é interessante também pensar. Até hoje tem muita gente pensando a recepção do cartesianismo no Japão, porque parece uma visão um pouco dicotômica, mas a gente tem sempre que ficar atento a não generalizar, mas quando houve esse desenvolvimento do conhecimento e das universidades no Japão, percebam, os japoneses tiveram que fazer escolhas, como vou sentar numa cadeira, vou sentar no tatame, eu vou usar talher, eu vou usar hachi. Do mesmo modo, eles tiveram que analisar se a filosofia estava chegando e propor um ponto de vista talvez divergente, que é a proposta da Escola de Kyoto, e talvez não, talvez eles concordem. Então, não há, apesar de haver no Brasil hoje muita gente trabalhando a relação entre Heidegger e a Escola de Kyoto, também há pensadores que não concordam e também há pensadores fora da Escola de Kyoto que dá para ver uma relação muito marcante, como o Atsuji, por exemplo. O Atsuji, ele tem uma filosofia que dá para relacionar muito com Heidegger e que é um trabalho que o John David Johnson faz muito bem, que é o que ele está trabalhando, que é um professor de Boston, se não me engano. Mas, quando a gente analisa conceitos, por exemplo, a gente percebe que eles são divergentes, por exemplo, a ideia de eu, enquanto o Heidegger está dizendo que a gente está sempre em relação com o ser, não existe ser para a filosofia japonesa, para a Escola de Kyoto, pelo menos, não conheço toda a filosofia japonesa, mas para a Escola de Kyoto, pelo menos, assim, então, quando a gente analisa a questão do nada, o Nishitani vai fazer uma marcação muito forte entre o nada, a vacuidade, que é esse espaço de realização da existência, e do nada, do nilismo, esse vazio de significado, né, e talvez por isso também ele faça a distinção entre o nada absoluto e a vacuidade, o nada que ele chama de nilidade, esse nada vazio, para ele, é uma parte do trajeto que a gente tem que percorrer para chegar à verdade, para chegar ao entendimento de que todas as coisas estão correlacionadas, elas estão na relação de interdependência como uma rede, né, e cada ponto de conexão entre essa rede é um ser ou um ente ou, enfim, algo que existe, né, então, se você tira esse ponto para analisar, ele já não existe mais, porque ele só existe porque está em relação com os outros pontos, né, se você pensar numa rede que você for a rede de pedra, mas, o Heidegger, ele influencia o Nishitani, mas, ao mesmo tempo, o Nishitani tem a sua própria filosofia, né, ele tem o seu próprio caminho filosófico e vai se afastando, né, do Heidegger. Não, eu vou te perguntar sobre como você investigou a questão da liberdade na obra dele, para a gente ver como essa diferença se dá em um conceito, também você citou o conceito de ser, né, eu acho que já deu um ponto de partida para isso, afinal, tudo é conectado, né, eu ainda não publiquei, né, essa fala, mas parte da minha apresentação, em alguns, em alguns, teve o evento da Bahia, mas tem uma, tem uma fala minha também em espanhol, no Conversaciones Filosóficas, que eu também falo sobre a relação entre o eu, a ideia desse eu, que tipo de eu é esse, e a ideia de liberdade, né, que a gente vai, a gente pode pensar, por exemplo, como Heidegger, para ele, ser livre, é ser livre de algo, né, a gente está livre, por exemplo, das imposições sociais, então eu tenho que viver autenticamente, que é viver em relação ao ser, mas eu tenho que viver autenticamente, independente do que pensam os outros, né, mas, para o Nishitani, essa liberdade, é uma liberdade para ser, e para que eu seja autenticamente, para que eu, como nas palavras dele, para que eu veja o meu rosto original, eu teria que passar por uma série de etapas existenciais, né, na vida, na experiência, e tal, para conseguir perceber a realidade como ela é, então, para o Nishitani, quem eu sou, e o que o mundo é, ou seja, para perceber o mundo na sua verdade, eu preciso primeiro me conhecer, me entender, porque a gente vê isso na história da filosofia, né, o Descartes vai dizer, eu penso logo existo, então o eu, me lembrou uma charge agora que o professor me mandou esses dias, que era um personagem sentado na cadeira, e ele fala, eu penso logo existo, aí a cadeira some, aí ele cai no chão, a cadeira não pensa, portanto ela não existe, né, essa falácia do eu, atômico do, da existência do, do ego ser essa, essa, essa substância racional, mas voltando lá para o, para o ponto, para eu não me perder tanto, essa fala, é, o, quando a gente, quando o Descartes diz que somos seres racionais, que o eu, é, uma substância pensante, ao mesmo tempo, ele define a relação entre esse eu e as coisas do mundo, como uma relação dualista, né, porque existe a res cogitans e a res extensa, as coisas materiais, que tem o seu modo de ser, sua substância, e a coisa pensante, né, então, para, do mesmo modo, é verdadeiro pensar outro tipo de perspectiva, então, como eu defino o meu eu, influencia no meu modo de me relacionar com as coisas, seja eticamente, seja epistemologicamente, ou seja, como é que eu vou atuar no mundo, eticamente, e como que eu vou pensar esse mundo, né, e aí, o Listani vai dizer que não existe, que a verdade não está na minha mente, né, a verdade está, ela, ela se realiza para mim, ou seja, é independente da minha vontade e da minha capacidade racional, ela aparece para mim quando eu percebo que não existe eu, não existe separação entre eu e o mundo, né, eu e o mundo existimos numa rede dinâmica, permanente alteração e interdependente, né, a gente só é porque as outras coisas são ao mesmo tempo, eu só sou professora porque meus alunos existem, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo para ilustrar. É curioso como esse ponto de vista da autent, da, olha, complica, o ponto de vista da vacuidade, né, ele deveria, ele aponta para um esvaziamento da ideia de ego, de eu, né, substancial, mas dentro da cultura ocidental ele estaria justamente no lugar da procura da autenticidade, parece ser o contraponto, né, e você pode ser muito mal interpretado nessa busca, então, né. Você pode explicar melhor como que você pode ser mal interpretado nessa busca da autenticidade? Você acha que essa autenticidade pode, estou tentando entender, tá, pode resultar num egocentrismo, por exemplo? Ah, você pode usar o pensamento budista para reafirmar seu eu como autêntico, num eu mais forte ainda, sabe, com a desculpa de, não, eu não tenho ego, eu já superei isso, né, como, sem passar pelo exercício de, 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 não sei qual palavra que a gente pode usar, né, mas, é, ser um exercício de, reconstrução, né, de percepção, reconstrução de, de relação com o mundo, né, eu acho que a gente corre esse risco de, de interpretar a vacuidade como uma busca por autenticidade, né, não sei, faz sentido isso para você? Para o Nishitani, compreender a realidade como ela é, envolve passar por algumas etapas que eu mencionei, e esse é um, um exercício da existência mesmo, né, que se dá, e eu tentei pensar isso durante a pandemia, porque eu pensei, tá, se a gente tem razão, a pandemia é um ótimo momento para que a gente encontre essa vacuidade, para que a gente possa perceber a realidade, como ela é, a proposta que ele, que ele, que ele traz, né, então, e que traz resultados, como eu falei, tanto do campo do conhecimento como do campo da ética, então, primeiro, ele diz, todos passamos situações difíceis na vida, normalmente, né, a gente perde o emprego que a gente sempre teve, aquela relação longa, a gente separa, ou a gente perde um ente querido, então, na pandemia, muita gente, né, perdeu pai e mãe, perdeu filho, e aí, nesse momento, a gente questiona a vida, né, às vezes, a gente não quer pensar sobre isso, a gente se distrai, cria um hobby, fica no Instagram, mas, ele diz, se a gente fica nessa dúvida, a gente vai compreender que a realidade, ela é vazia, ela é vazia de significado, ela é vazia como o niilismo, como a niilidade que ele traz, né, então, esse abismo que se abre com seus pés, quando você fica com a dúvida e se pergunta sobre a realidade, né, sobre o significado da vida, sobre quem é você, e tal, e para ele, é uma pergunta religiosa, mas aqui a gente vai falar de uma religião de um modo diferente, não de uma religião como a busca do transcendente, do que está fora de você, do absoluto, mas a religião como o entendimento de quem você é, é uma pergunta sobre quem você é, e aí, se você passa sobre esses fogos, fogos purgativos, como ele fala, da niilidade, você encontra o vazio, mas não como vazio de significado, mas como uma ausência de substância, e quando você não tem substância, portanto, você não está fechado numa caixinha de determinação, você não está determinado, como diria o passado, você está livre, né, então, esse passo a passo com o titane, ele é fundamental para que a gente encontre essa consequência que é a realidade como ela é, e portanto, eu como eu sou, mas isso não significa, por exemplo, ah, eu sou assim mesmo, esse sou quem eu sou, você tem que lidar assim, desse jeito, eu já sou iluminado, não é isso, é uma visão tanto existencial, quanto transontológica da realidade, né. Você comentou que o Nishitani, ele tem uma relação com a poesia, e ele chega na poesia no final, mas eu nunca vi você falando sobre onde está a poesia no Nishitani, eu vou te perguntar sobre isso, se você pudesse explicar um pouco. Tem um artigo dele, agora eu não vou lembrar o nome, que ele fala sobre o papel da linguagem, da poética, né, nesse entendimento e tal, que vai no sentido dos haikus, né, tem uma linha do budismo, né, que trabalha esses tipos de poesia, né, para buscar a iluminação, mas no próprio A Religião e o Nada, ele cita alguns, né, para mostrar como que essa perspectiva está na contramão da lógica tradicional, né, ele vai dizer o olho não vê o próprio olho, o fogo não queima o próprio fogo, né, que as coisas são e quando elas são, elas não percebem a si mesmas, vamos dizer assim, elas não pensam sobre si mesmas, porque não é uma proposta analítica da realidade, não é uma proposta racionalista da realidade. Nesse sentido, acaba sendo, de um certo modo, fenomenológico, porque as coisas se dão e nesse dar-se da realidade, eu percebo a sua verdade, mas para que eu perceba, eu tenho que me despojar dessas ideias de que eu sou um ser racional, por exemplo, né, que eu tenho uma essência definida, né, que eu sou portanto superior as coisas do mundo. Não sei se eu respondi isso. Respondeu, mas é porque é difícil, né, o lugar da poesia é o lugar da metafísica absoluta, quase, para esses autores, assim, o que é a poesia para você? E vira uma conversa complicadíssima, né, porque eu estou pedindo para traduzir o indizível, quase. Mas, vou te perguntar, então, o que você está pesquisando agora, né, qual que é o seu caminho de investigação agora, depois da pandemia? Acho que agora eu estou preocupada com as questões da interculturalidade, assim, eu estou revisando agora um artigo sobre o método de fazer filosofia como método intercultural, a partir da filosofia do Nishitani, porque para mim ele é um grande exemplo de como usar isso, né, como usar esse tipo de metodologia. Então, eu defendo que a filosofia intercultural ela não é uma área da filosofia como a metafísica, a ética, enfim, ela é um modo de fazer filosofia. E, nesse sentido, a gente tem que pensar também de uma perspectiva ética, né, de como que eu devo fazer filosofia. Será que eu estou pensando na filosofia inclusiva ou não? Será que eu estou pensando na filosofia ampla ou não? Será que eu estou trazendo outras pessoas para conversar e para tentar entender melhor esse problema? Ou será que a gente está usando sempre as mesmas narrativas? E também isso envolve questionar o que é a filosofia afinal, né? Porque se a gente continua repetindo a ideia de que a filosofia nasce na Grécia, contarem de Mileto, portanto, a filosofia grega, a gente considera que Mileto não fica em Atenas também, né? Mileto é uma colônia grega, né, que está muito próxima do Egito, por exemplo, e que o próprio Tales provavelmente teve contato com o pensamento do Kemet. E aí, a gente já entende que não existe pensamento isolado, pensamento do Kemet e do Egito, tá, gente? Não existe pensamento isolado, né? A gente não vive isolado, a gente pensa em comunidade, a gente pensa em contexto, a gente pensa historicamente, então, a gente pensa a partir da nossa linguagem, né? Então, é impossível, eu acho que é artificial pensar qualquer tipo de questão filosófica sem desconsiderar ou desconsiderando distintos pontos de vista cultural, porque eu digo que, inclusive, nesse artigo que eu publiquei no Modernos e Contemporâneos, que está em inglês, eu quero produzir, mas é sobre como definir a escola de Kiyoto, a filosofia japonesa, não só a escola de Kiyoto, mas a filosofia japonesa, eu digo que a cultura é nosso ponto de partida filosófico, né? Não dá para filosofar fora dela, e é importante que a gente tenha uma metodologia que aborde nossos problemas, pense em nossas questões também aqui, no Brasil e tal, mas de um modo intercultural, né? Trazendo essas pessoas para o debate, porque, afinal, entender a diversidade de pensamentos nos ajuda também a entender nossos problemas, enriquece nosso discurso. A última questão dessa parte da nossa conversa é uma que eu já tinha anunciado para você sobre esse diálogo intercultural, como o Hort interpretou a escola de Kiyoto, né? Quando ele vai conversar, vai participar de debates no Japão, ele chega e fala, não, vocês aqui aderem a um pan-relacionismo comum a vários autores, ele coloca Leibniz, coloca Espinosa, né? E coloca todo mundo no mesmo balde, né? E depois vai dizer que a busca de conhecer a si mesmo é um projeto que nos afasta da cooperação social. Esse é o diagnóstico dele, né? Que, na verdade, ele defende que essa busca fosse uma busca por transformar a si mesmo, ao invés de conhecer a si mesmo, né? Aí eu te trago essa perspectiva, que eu acho interessante quando você propõe diálogos interculturais, mas também para transformar as culturas, que elas estão sempre se tornando híbridas, sempre em movimento, né? Aí você já me... Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão que o Rocha te coloca. A gente conversou um pouco antes de gravar, né? Para mim, como ele anuncia, também eu não li o texto inteiro, eu li só o comecinho, não deu tempo, mas ele anuncia que ele realmente não tem profundidade para falar sobre o tema e dá para perceber pelas quatro questões, acho que são quatro, né? Que ele coloca ali, as definições que ele coloca ali no começo, mas eu acho que essa é uma visão deturpada, talvez, da filosofia, pelo menos, da Escola de Kyoto. Por exemplo, o próprio Tanabe, ele tem uma proposta política. O Nishitani, a gente tem que botar um pezinho atrás porque ele defende o imperialismo japonês durante a Segunda Guerra Mundial, ele tem umas questões, mas você consegue encontrar em alguns textos dele algo muito racista, algo não, alguns trechos muito racistas, tem vários comentadores que falam sobre isso, tem até um livro, inclusive, sobre a questão do imperialismo e da Escola de Kyoto, mas porque ele confunde, a questão de superar a modernidade em um certo momento com superar o Ocidente, superar a Europa, que ele usa esses termos em Ocidente e Oriente, que eu acho que são problemáticos, mas sobre a questão da política, por exemplo, de excluir a questão social e ficar muito egocêntrico, talvez, muito preocupado com si e não com o mundo, de não buscar transformações que a gente precisa para a nossa realidade, eu acho que não vai muito por aí, não, porque se a gente entende que perceber a realidade como essa rede em que tudo depende um do outro, a gente vai desenvolver uma ética muito mais radical do que a ética kantiana, por exemplo, porque o que eu faço não repercute só para mim, mas para todo mundo, literalmente, e isso a gente pode ver exemplos na realidade, se eu, durante a pandemia, escolhi não me vacinar, não é uma escolha pessoal minha, é uma escolha pessoal minha, mas é uma escolha que vai repercutir em toda a sociedade, porque a gente não vive isolado, a gente vive em comunidade e a gente se desloca ainda mais, então, nesse contexto do multiculturalismo, que a gente vive em uma sociedade em que diversas religiões estão ali interagindo, né, esse tema é muito importante para a gente pensar quais são as consequências éticas dessa proposta, né, e a gente pode até pensar se não há uma separação entre eu e o outro, porque dependemos um do outro, a gente pode pensar as relações interpessoais, a gente pode pensar as relações entre seres humanos e animais, a gente pode pensar as relações de gênero, por que não, né, se eu dependo do outro, que tipo de, essa relação ainda pode ser desigual? nem parece que não, então, a gente vai, acho que esse pensamento tem consequências muito práticas, né, para a nossa sociedade em geral, mas para isso a gente tem que praticar, não essa teoria. essa parte da prática é a exigência, né, dessas filosofias, mas que não, a palavra religião não cabe, mas a palavra modo de vida cabe muito bem, né, eu fiquei pensando assim nos jogos de cooperação, jogos de solidariedade, jogos de videogame que tem essa dimensão, fazem muito sucesso no Japão e por aqui não fazem tanto sucesso, porque a gente não cultua tanta cooperação, a gente não gosta de ser solidário, assim, né, a gente cultiva esses valores também, né, é uma curiosidade, mas eu tenho três perguntinhas que eu faço para todas as pessoas convidadas, são perguntas singelas, simples, que todo semestre você tem que lidar, todo ano você repete elas, o primeiro delas é o que é filosofia? Ontem não, semana passada eu iniciei o semestre aqui, estava justamente trabalhando isso com os primeiros anos, eu gosto de definir a filosofia como um conjunto de conhecimentos teóricos que visam dar sentido à realidade, eu acho que é uma definição ampla, da filosofia, e eu falo para os meus alunos, a gente não vai encontrar a definição só da filosofia, cada pensador a partir de seus próprios movimentos, eles vão ter outras definições, mas eu acho que essa é uma definição que dá para a gente aplicar em diversas filosofias. Qual a filósofa ou filósofa mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Eu conheci pessoalmente? Eu... acho que eu posso citar, deixa eu ver, eu estava pensando sobre essa pergunta, achei que é uma pergunta difícil, mas eu conheci o Raul Fornevi-Tempur, que é um grande pensador da época culturalidade, e ele foi muito gentil, e eu acho que eu estou... minha resposta vai nesse caminho, assim, eu conheci ele na escola de filosofia intercultural, lá em Barcelona, e ele me mostrou as publicações, não sei o quê, então ele foi, nesse sentido, muito gentil, porque acho que a gente está um pouco acostumado com aqueles personagens com o ego que não cabe na cabeça, né? que se acham melhor que todo mundo, enfim, mas o James Heiseg, também, que publicou Os Filósofos do Nada, quando eu conheci, ele falou, não sei quem é você, aí eu fiquei, como assim? Porque eu tinha mandado um artigo para publicar numa edição que ele estava editando, então, ele já tinha me lido, impressionante, foi no... eu conheci o Heiseg na divulgação da publicação em espanhol do source, da filosofia japonesa e os textos, e no mesmo caminho, o Maraldo, que também estuda a filosofia da escola de Kyoto, John Maraldo e a Rebeca Maldonado no evento, os três falaram, olha, por que você não lê isso? Acho que o caminho da sua tese podia ir por aqui e você imaginar sentar numa mesa, tomar uma cerveja com essas pessoas e eles falem para você, tiram um tempinho para dizer, olha, por que você não lê isso aqui, lê aquilo outro, eu vou mandar para você aquele artigo. Eu acho que isso te forma também como pesquisador, de saber como você deve ser generoso também com outras pessoas que estão iniciando na trajetória acadêmica. Essa pergunta, eu gosto muito dela porque ela faz você pensar que a filosofia é feita por pessoas e te joga na sua definição, você fez a definição e depois você volta a refletir sobre a sua definição e pode lançar as pessoas que você chama de filósofos, filósofos, e eu acho que geralmente a gente tenta transformar a filosofia em coisa feita por mortos poderosos, então, nos assombra. Desenvolve isso. É, todos são fantasmas, assim, fantasmagóricos, mas não, a gente, esses fantasmas foram pessoas e viveram como pessoas também, tiveram seus medos, suas cervejas também, problemas biográficos, né? Não, não, então, qual a sua filósofa ou filósofa favorito de todos os tempos? Uau! Eu estou estudando Nishitani há tanto tempo que eu acho que não tem como não falar do Nishitani, né? Eu acho que o Nishitani traz uma proposta que nos faz pensar sobre o nosso modo de vida e como que a gente aceita como dado certas filosofias sem questioná-las, né? Porque se você pergunta no, está no sentido fundamental da filosofia, você pergunta para os alunos o que é o ser humano, eles vão dizer um animal racional, mas o que é razão, o que é pensar racionalmente, né? E será que realmente essa é a melhor definição de ser humano? Acho que a gente absorveu esse pensamento que é europeu e se esqueceu talvez de valorizar outro tipo de pensamento que faz mais sentido para a gente, né? O pensamento dos pausameríndios também tem essa visão dessa interdependência entre os seres, né? E eu podia ter citado o Ohashi, o Ohashi que é um filósofo da escola de Kyoto que está vivo, né? Ele, eu conheci ele lá na Unicamp e também é outra pessoa super generosa que se impressiona que estamos aqui no Brasil estudando esse tipo de coisa, né? E que ao mesmo tempo foi muito bonito ver como há um diálogo muito forte entre o pensamento indígena brasileiro com o pensamento japonês contemporâneo. É interessante ver, assim, até porque o pensamento japonês deve muito na fonte do budismo e do shintoísmo, né? O shintoísmo é uma religião tradicional, né? de lá, então é interessante ver essas relações. Você deu essa resposta e eu fiquei querendo te fazer mais uma pergunta porque você provocou, você sempre na nossa conversa você falou de como a filosofia tem que transformar as pessoas, né? Que não pode ser só teoria. E eu esqueci de perguntar ou não formulei essa questão de como o instituto te modificou porque você falou do acaso que foi um encontro com ele, né? Mas eu não te fiz essa pergunta porque eu acho que... Nunca pensei sobre isso, mas... Meu Deus, como é que o Nishani me modificou? Eu acho que ele me modificou de um modo direto ou indireto. Primeiro porque durante a minha formação eu me descobri professora que eu nunca achei que eu ia ser professora. Minha mãe é professora, ela sempre falava mal da profissão, de ser mal, porque... Então hoje eu me pede desconto nas lojas falando, mas eu sou professora. Então, além de eu não era uma boa aluna, eu não era uma boa aluna, então eu nunca me vi professora, achei que ia ser escritora e me descobri professora, descobri meu propósito aí. Eu acho que nesse sentido, indiretamente, o Nishani e a pesquisa me levou para esses caminhos, né? Do mestrado, do doutorado, de lecionar, enfim. Mas... E me levou também para, claro, as oportunidades que a gente tinha na época, né? De bolsa, de pesquisa e tal, porque sem elas eu não estaria aqui, sem elas eu não teria iniciado a pesquisa em filosofia japonesa, sem elas eu não teria conhecido quem eu conheci, sem elas eu não teria morado fora e aprendido idiomas, enfim, e estar lecionando hoje. Então, indiretamente, tem todas essas relações, mas diretamente, eu acho que ele repercutiu em algo que eu já intuía, sem pensar, que é na relação da ética mesmo, assim, nessa relação de como que a gente deve, né? Pensar sempre em como que as nossas ações trazem consequências, não só para a gente, mas para todos os seres. E hoje, por exemplo, no final do ano passado, eu desenvolvi projetos sobre ética ambiental, trabalhando com os Ranzionas, que é um filósofo judeu contemporâneo, né? Que fala sobre a responsabilidade, não só com a gente agora, mas com a vida humana na Terra, no futuro. Então, baseado no Ranzionas, no Nishitani, a gente pensou os problemas da região, os problemas ecológicos, os ambientais, traçar um diagnóstico e buscar soluções práticas. Então, eu tive alunos que desenvolveram um modo de coletar água do ar-condicionado. A gente teve alunos que pensaram que eu trabalho no curso de alimentos, curso técnico de alimentos, de segurança do trabalho, de comércio e de veterinária superior, né? Então, a gente teve alunos que pensaram em como reutilizar os produtos que iam para o lixo do laboratório de alimentos. Então, criaram composteiras para tanto não jogar aqueles produtos no lixo quanto para produzir adubo. Para quê? Para a horta que outro grupo fez. E outro grupo pensou no agrofloresta. Então, um método específico para produzir cacau, porque a gente vai ter uma escola de chocolate daqui a algum tempo, e para a gente produzir café. Então, aquelas plantas interagem de uma certa forma que desenvolvem melhor e a gente tem mais produtos. Então, logo mais a gente vai comer as bananas que estão sendo produzidas lá. A gente vai comer a macaxeira que está sendo produzida lá. Então, respondendo sua pergunta de um outro muito longo é isso. Eu acho que o Nistone me ajuda também a pensar essas consequências sociais e éticas para o nosso modo de ser. Você respondeu que você é professora mesmo. Eu queria te pedir, Amanda, então, indicações para os nossos ouvintes. O que você gostaria de indicar? O que você achar interessante? Música, filme, livro? O que você achou interessante indicar? Eu não consegui pensar em muita coisa. Eu gosto muito de ficção científica. Ano passado, de novo, o ano que está começando agora, eu fiz um projeto de ensino aqui que era cinema, filosofia e debate. Então, a ideia era introduzir algum tema com algum filme, alguma série e debater depois esse tema. Os anos amaram o show de Truman, amaram, mas acho que esse todo mundo conhece, né? Eu pensei, não, o show de Truman? Conhece, mas eu fico pensando assim que os mais novos talvez não conhecem. Não, meus alunos não conhecem Matrix, gente, minha trilogia favorita, Matrix. Matrix, a gente começou nos anos 2000, em 89 é o primeiro, então. Não, eles não eram nascidos, eu vi o último filme agora, né? Mas nos ajuda a pensar a relação entre seres humanos e tecnologia, né? Talvez essa coisa que o Heidegger propõe, pensar os limites do nosso uso com os objetos técnicos, as questões éticas também, enfim, o que significa ser humano. Mas nessa linha, vou falar vários, então. The Good Place também, que é maravilhoso, está trabalhando ética, indiquei para os alunos, nem todo mundo conhecia, que é uma comédia americana, mas que foi escrita por roteiristas que tiveram o auxílio de vários professores e professoras, né? Para escrever o roteiro, enfim, e é muito, muito interessante, porque a questão principal é, nascemos bons e maus ou a gente consegue evoluir com o tempo, né? Mas cada episódio vai ter toda uma questão particular, e agora eu estava muito interessada naquela série do Amazon Prime, que é Peripherals, Periféricos, eu acho, né? Que também é de ficção científica e que aborda também os limites da tecnologia, o que é ser humano, afinal, né? e essas questões, eu acho que são questões que são legais, assim, para começar a pensar filosofia. Tá ótimo, eu vou indicar o canal da LAF, né? Ah, com certeza! Eu vou fazer essa propaganda, porque eu acho que a gente começa a ter alguns, a gente tem alguns episódios do podcast de filosofia pop, que a gente está fazendo diálogos interculturais, de filosofia japonesa, com alguns autores específicos, né? A gente tem um episódio também que eu vou indicar, que é um episódio de filosofia chinesa, com Jorge Snedino, direto de Macau. Então, tem coisas interessantes para quem gosta de filosofia oriental, mas lá no portal da LAF, vocês vão ter um diálogo entre vários autores, isso é muito interessante, né? Eles debatendo sobre temas específicos, assim, e já tem uma produção bem interessante. Bastante longa, né? É, já tem uma produção interessante e os autores têm publicações também, é bom dar uma olhada no que está sendo de publicação. O Instagram da LAF é filosofia.alafe, L-A-F-I, Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, e a gente vai ter ainda esse mês o Seminário de Filosofia Intercultural ao vivo no YouTube, então siga nosso, se inscreva no canal, aperte o sininho, né? E a gente tem uma grande produção lá, né? Várias lives que a gente já fez que estão lá disponíveis, os nossos congressos internacionais que também estão lá disponíveis, a gente vai ter um mini curso do Ramal, que é um grande filósofo da Filosofia Intercultural, né? De origem indiana, mas que mora na Alemanha, mas a gente vai ter filósofos africanos, a gente vai ter pesquisadores brasileiros que estão trabalhando nesses temas de filosofias não europeias, e a gente vai começar nosso mês de fevereiro com a live do Seminário de Filosofia Intercultural, em março temos de novo, aliás, eu vou continuar na propaganda porque a Universidade de Passo Fundo vai abrir, junto com a LAF, uma pós de Filosofia Intercultural, é a primeira no Brasil e a Diga do Mundo, então em maio começam as inscrições e fiquem atentos tanto no Instagram da LAF, no site da LAF, a gente tem, se vocês quiserem ser membros e colaborar com o desenvolvimento dos nossos projetos, vocês são muito bem-vindos, nosso trabalho é totalmente voluntário, são basicamente cinco, seis pessoas que levam todos os nossos projetos adiante, então vocês podem se inscrever para ser membro da LAF, tratamento gratuito, o que a gente pede é mão de obra, que a gente trabalhe em conjunto, que a gente desenvolva esses projetos, e em outubro a gente vai ter nosso terceiro congresso internacional que vai ser em Bogotá, na Colômbia, o local de residência do nosso vice-presidente, Carlos Gorgosa, etc., e acho que são essas novidades, gente. A última indicação é justamente a edição em espanhol de religião e o nada, do Nishitani, que eu acho que Amanda teve que ler espanhol para se aproximar, então é o primeiro caminho, e esse livro você encontra na internet com uma certa possibilidade, então eu acho que é uma boa dica para quem quiser enfrentar, começar a enfrentar por essa tradução, né? É da orientadora dela, já vi ela comentando que é uma boa tradução também. É interessante porque esse livro do Nishitani, a gente considera o original a versão em inglês, porque ele pegou vários artigos que estavam publicados em japonês, e o livro chamava O que é religião? E ele ajudou na tradução para o inglês, e ele ampliou essa tradução, então a gente considera o original como a versão em inglês do livro, né? Religions and Noteness, A Ligião e Nada, e que é, como eu já falei, uma versão ampliada e revisada pelo Nishitani, e a Raquel Bolso, minha orientadora de doutorado, traduziu para o espanhol, que é um esforço muito bom para a gente que lê e fala português, né? Que eu acho que é mais próximo do que o inglês, então recomendo a tradução da Raquel, da Ligião e Nada, do Nishitani, e também o livro Filósofos do Nada, Filósofos dela Nada, do James Heise, que é por onde eu comecei, né? Estudar a história de que eu. Para quem, então, está interessado, já tem um caminho aqui, uma indicação para começar uma trilha, mas eu vou pedir, então, para agradecer a Amanda por essa conversa e deixar espaço aberto para dar o recado que ela quiser ou fazer a palavra final da nossa conversa hoje, então. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar e que eu não tenha falado tão rápido, enfim. De novo, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, a gente tem diversos vídeos sobre filosofia japonesa no canal da LAP, sobre a filosofia do Nishitani, enfim. E no academia.edu, o meu, vocês encontram por Amanda S. Fernandes Prazeres, também tem todas as minhas publicações lá. E agradeço o convite, Marcos, não falei três horas como os meninos, como o Lucas e o Felipe, quatro horas, sei lá, mas eu tenho fama de ser objetiva e sintética. Muito obrigado, Amanda, muito obrigado. Obrigada. Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só cinco reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil, catarse.me barra filosofia underline pop.